A Secretaria de Saúde de Teixeira de Freitas promoveu na manhã desta quinta-feira um drive-thru diferente, envolvendo vacinação, dose 2 contra a Covid-19 e também testagem ampla também para a Covid-19. Conversamos com o diretor de Vigilância em Saúde, o Sandro Calef, falando sobre esta estratégia e também conversamos com a coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Teixeira de Freitas falando sobre esse esquema de testagem ampla. Hoje a gente está aqui na UFSB fazendo um drive de segunda dose de AstraZeneca, Pfizer e Coronavac. Também em algumas unidades previamente agendadas também está acontecendo vacinação daqueles que foram agendados no início da semana e a gente vai ainda continuar com o drive amanhã de primeira e terceira dose para a população maior de 12 anos de idade. Sábado também no mercado municipal a gente vai fazer uma ação também de vacinação a partir das 8 horas da manhã. Samira, como surgiu a ideia de unir forças aí com o LACEM para fazer essa testagem e o objetivo? Então, essa ampla testagem é para quê? Para que nós tenhamos noção da circulação do vírus em nosso município. A ideia é tentar conter a disseminação da variante Delta que circula aí a nossa região. Então, com a ampla testagem nós conseguimos visualizar a circulação do vírus em nossa região. E achamos pertinente e interessante realizar junto do drive das vacinas de segunda dose, para frisar a importância dessa segunda dose na contenção da circulação do vírus e realizar também um número maior de testagens, uma ampla testagem para a Covid-19 aqui neste local. Agora, Samira, tem um número máximo de testagens que vão estar acontecendo ou vai se limitar a essa ação aqui? Não, não se limita a ação aqui, né? Hoje é uma ampla testagem que acontecerá aqui. Mas as ações de testagem seguirão acontecendo no centro Covid-19 para pessoas sintomáticas. Aqui hoje nós vamos testar pessoas com e sem sintomas, porque a ideia é realmente avaliar a circulação do vírus, independente se a pessoa está apresentando sintomas ou não. E na oportunidade, ouvimos as pessoas que vieram tanto para a vacinação como também para a testagem da Covid-19. O senhor, deu prazo de tomar a segunda dose, aí você falou, não, vou lá, tenho que tomar a segunda dose para fazer a minha parte, é isso? Sim, sim, temos que fazer a nossa parte, né? O governo está em débito com a população, mas quando estão em dia a gente também tem que fazer por onde para estar presente, né? Se é para tomar a segunda dose, temos que estar presente para tomar a segunda dose. Tem que fazer a parte, né? Com certeza, temos que cumprir essa parte. Alisson, tudo bem? Tudo bem. Alisson, conta para mim aqui, como é que você ficou sabendo dessa testagem e por que você decidiu vir? Minha irmã me comunicou que ia estar fazendo o teste gratuito, das 8 às 11. Aí eu vim aqui para me prevenir, estava sentindo alguns sintomas e vim aqui tirar a prova para saber se era o Covid ou não. E, Roseli, o que te levou a vir fazer esse teste? É porque eu estava começando a sentir alguns sintomas que coedizem com o que os médicos estão falando, né? É amanhecer gripada de sexta para sábado e no domingo eu já estava perdendo o meu olfato, o meu paladar. E eu estava sentindo alguns sintomas, sei lá, uma fraqueza no corpo, minha temperatura não estava normal. Então já aproveitei para vir fazer, já que estava de graça mesmo. É bom não correr o risco de espalhar nem infectar ninguém. E como eu tenho filhos e mãe, eu não posso colocar a vida de ninguém em risco, né? Afinal de contas, eu não posso ser causadora da morte de ninguém, né? Então aproveitei para vir aqui. E o que você achou da testagem assim? Pelo amor de Deus, parece que foi lá no meu cérebro e voltou. Cheguei a chorar sem querer, misericórdia, nunca fui tão... Mas foi bom, é bom. Já que é para prevenir a minha saúde, eu faço qualquer outro que tiver no meu alcance para fazer. Obrigado, Roseli. Obrigada a você, meu querido, e um bom dia. Faça o teste, viu? Venha logo.